Olá pessoal, a central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar, acesse a nossa fanpage. Deixe um recadinho pra gente, é tão fácil. Faça como a Catiane Nunes Santos de Arassatuba. Olha a Catiane aí, ó. Ela participou da nossa enquete, disse que a professora que marcou a vida dela foi a professora Cristina, que dava aula de história. Ô Catiane, obrigado por participar da nossa enquete, um super beijo pra você. Agora olha essa, gente, coloca aí a foto do Sérgio William Cardoso, ele é de Andradina. Sabe o que o Sérgio falou pra gente? Que a professora que marcou a vida dele foi a Zenaide. E que ele também marcou a vida dessa professora. Sabe por quê? Que quando a professora virava pro quadro negro pra escrever, o Sérgio imitava a professora. E ele fez mais, ele colocou tinta de caneta na cadeira da professora. Veja se isso é coisa de se fazer com o professor. Coisa feia, viu, Sérgio? Essa professora deve ter sofrido na sua mão. Então, Zenaide, um beijo pra você, porque foi a professora do Sérgio em Andradina. Agora tem também a Ana Tomazini, de Coroados. Olha a Ana aí, ó. A Ana disse que o professor Vando Rodrigues é o favorito dela, professor de matemática, porque ele dá puxões de orelha em quem não aprende matemática. Aí o que acontece? Os alunos aprendem. A Ana conseguiu tirar 10 na prova por conta desse sistema do professor Vando. Parabéns, professor Vando. E um beijo pra você, viu, Ana, em Coroados. E olha, daqui a pouquinho eu volto com mais Central do Telespectador, aqui no Hoje Sábado. Estamos de volta com a Central do Telespectador, aqui no Hoje Sábado. E agora pra falar da Fabiana Castanha do Nascimento. Olha a Fabiana aí, gente. Ela é de panorama e é completamente apaixonada por novelas mexicanas. Em especial pelo ator Fernando Colunga, que é o Carlos Daniel Bracho, né? Pra quem não sabe quem é o Fernando Colunga. Ela é fã demais dele e disse que ela é mais mexicana do que brasileira, que ela se sente assim. Então, Fabiana, é o seguinte. Nas próximas edições do Hoje Sábado, nós vamos estrear a nossa série gravada no México. Inclusive, com muitas coisas da cultura mexicana que a gente vê nas novelas. vai estar na nossa série aqui no Hoje Sábado. Não peca, um beijo pra você. Obrigado pela audiência em panorama. Agora tem a Carol Golfeto. A Carol entrou na nossa fanpage pra pedir um talk show de rua em Adamantina. Então, Carol, você pediu, a gente vai fazer. Próximo talk show de rua que nós vamos gravar em Adamantina. E vocês vão acompanhar nas próximas edições do Hoje Sábado. Viu, Carol? Vai pra praça aí que nós vamos entrevistar você, se você quiser. Claro, beijo, obrigado pela audiência em Adamantina. E, gente, o Hoje Sábado vai ficando por aqui. Eu quero mandar um beijo enorme pra todos os professores que estão acompanhando o Hoje Sábado. Hoje, dia dos professores. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. A gente volta sábado que vem. E uma ótima semana pra vocês.